Vou te obrigar a ficar aqui Tá bom pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando se sorriu o motivo não é mais erro Que quando tô feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando se sorriu o motivo não é mais erro Que quando tô feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Café e amor, com o self não sei E você tem mais arrepio Outro Abra